Sandos climáticos e verdes são as prioridades do Grupo de Trabalho de Finanças Sustentáveis do G20. E eles se reúnem aqui, no Rio de Janeiro, pela última vez antes da cúpula de líderes do G20. Fica aqui comigo para descobrir um pouquinho mais sobre essa reunião. Antes de tudo, vamos relembrar. A proposta desse GT é impulsionar os países do G20 a atuar para facilitar o acesso a cerca de 30 bilhões de dólares de fundos verdes. A ideia é que o financiamento saia dos bilhões para os trilhões. Assim, os países do sul global também poderão acessar financiamento para projetos de combate aos impactos das mudanças climáticas. Nessa semana, os delegados estão focados no relatório sobre o funcionamento dos fundos verdes e climáticos, que será apresentado aos ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais. É o G20 trabalhando para garantir um futuro mais sustentável para o Brasil e para o mundo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto